Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Um ótimo sábado pra todos nós, amanhã já é dia de jogo de novo, a gente tá vivendo uma sequência de jogos muito louca mas espero que a gente consiga descansar nesse sábado, você aí que trabalhou a semana inteira, estudou a semana inteira então que a gente tenha um sábado de curtição, não sei se eu vou aparecer em live, vou ver como vai ser meu sábado ainda é um dia que eu tiro mais pra descansar, mas pode ter certeza que não vai faltar conteúdo em nenhum momento esse é apenas o primeiro vídeo, vão aparecer vários ao longo do dia mas rapaziada, vamos trocar uma ideia sobre um jogador que acho que é aqueles casos de volta por cima acho que o Atlético tem vários casos desses recentemente, Rony, Bambu, Abner, Carlos Eduardo, enfim que não começam demonstrando um bom futebol, não vem jogando bem, mas no final das contas conseguem dar volta por cima conseguem ter sequência e mostrar que realmente merecem ser valorizados pelo clube e o jogador que eu vou falar, que vocês já sabem, que é o Jaime Alvarado, colombiano é um jogador que acho que a gente precisa entrar em alguns quesitos pra gente avaliar se vale a pena ou se não vale a pena a gente realmente permanecer com o Alvarado porque o Alvarado não é um jogador do Atlético, o Alvarado é um jogador emprestado ele vem do Watford da Inglaterra, sim, o time que vocês às vezes veem na Premier League jogando contra a Master City, Master United, foi de lá que veio o Alvarado ele nunca teve uma sequência muito grande no clube inglês mas foi um jogador que passou pelo crivo de avaliação de um dos sistemas de scout mais poderosos assim da Inglaterra o Watford não é um clube que vai pagar 40, 50 milhões num jogador já consolidado eles tentam buscar jogadores e acho que é do mesmo dono da Udinese então rola um câmbio de jogadores, quem não rende na Inglaterra vai pra Itália ou vai pra países mais secundários da Europa ou até mesmo pra outros continentes, como foi o caso do Alvarado então é um cara que quando chegou ele me animou por esse seguinte fato ele já passou por uma avaliação ali de um scout que não vai contratar qualquer um quando você traz a tecnologia pro futebol você tenta o que? Diminuir as chances de erro então o cara passou por um scout que é do Watford que é um scout reconhecido por descobrir bons talentos no futebol mundial mas um clube inglês que descobre bons talentos e pelo scout do Atlético, sabe? que é um clube que também mais valoriza isso dentro do futebol brasileiro ou um dos que mais valoriza cara, então no final das contas ele chega com credenciais legais não era um jogador que a maioria chegou a ver assim, até porque ele tinha poucos jogos tinha atuado no Sul-Americano Sub-20 então era mais ou menos a base que a gente tinha em relação ao Alvarado e ele chegou, cara, num momento que o Atlético tava um pouco mal na temporada, né? tava ali num retorno de Covid mas o time ainda não tinha engrenado a torcida ainda pedia muito por reforços e a diretoria foi de maneira até um pouco afobada buscar reforços foi o momento que chegou o Geovânio foi o momento que chegou o Aguilar foi o momento que chegou o Ravanelli sabe? foi um segundo momento ali da temporada no primeiro momento chegaram poucos nomes depois o Atlético precisou voltar ao mercado de maneira meio urgente alguns deram certo, como é o caso de Richard e Pedro Henrique mas a maioria acabou não engrenando então gerou uma sensação de pô, Alvarado é só mais um que foi contratado de maneira desorganizada e não vai dar certo eu acho que os primeiros jogos dele que ele não conseguiu ter uma sequência muito grande em 2020 mas os primeiros jogos mostravam que ele seria um cara assim que, pô, dificilmente engrenaria porque ele foi escalado de primeiro volante mas mostrou muita fragilidade na marcação foi afobado em vários momentos, sabe? tendo cometido erros bobos por, acho que, querer mostrar muito desempenho então foi um cara que nunca faltou vontade nunca faltou empenho olha eu falando de vontade, né? eu que sempre tento tirar isso da minha avaliação mas sempre foi muito ativo nos jogos mas essa intensidade em relação aos interesses do Alvarado envolvendo sua carreira porque foi um cara que passou foi contratado pelo Watford, mas rodou por segunda divisão da Espanha terceira divisão da Espanha então o Atlético era a chance da vida dele ele chegou querendo fazer por onde receber essa oportunidade de maneira mais consolidada não ser mais um nome do elenco mas ser um cara realmente que, porra, fosse importante eu ouvi de pessoas do clube, inclusive que ele era um cara pra substituir o Bruno Guimarães que jogava muito, quebrava linhas era o dono do meio campo no treinamento pessoas do clube, eu não vejo treinamento então, pessoas de lá que avaliaram e cara, no final das contas foi o que eu falei, assim era pouco controle das emoções muita afobação na marcação fragilidade na marcação tiveram dois jogos que foram muito simbólicos, assim contra Corinthians e Bahia o Atlético acabou tomando gol nos dois foram quatro gols nessas duas partidas, né? e a gente não tinha o Richard e a gente sofreu, cara a zaga ficou bem desprotegida não tinha... não tinha aquela mesma segurança que tinha quando o Richard tava em campo e a segurança defensiva foi foi o que fez a gente brigar lá em cima tá ligado? no campeonato brasileiro foi o que fez a gente sonhar com a Libertadores então pensei cara, é um time que joga de uma maneira reativa é um time que depende dessa segurança defensiva eu vou botar um primeiro volante que se comporta até melhor como segundo volante mas segundo volante a gente tá abarrotado então fiquei sentindo falta do encaixe dele ali no elenco só que chega o campeonato paranaense, né? e o campeonato paranaense muito voltado pro time sub-20 pra jogadores que estavam voltando de empréstimo só que se Jajá, se Reinaldo, se Denner se outros nomes não vêm aproveitando tanto as oportunidades que eles vêm recebendo na disputa do famoso Ruralzão eu acho que o Alvarado vem conseguindo virar chavinha em relação às avaliações que as pessoas têm do seu futebol e também da efetividade do seu jogo porque o Alvarado, se eu não me engano entrou contra o Cascavel o Atlético perdeu os três primeiros jogos com o Cauã sendo esse primeiro volante e eu não tô aqui pra criticar o jogo do Cauã muito pelo contrário acho que é um jogador que tem que estar no elenco principal mas o Alvarado entrou no Cascavel foi bem uma atuação ali que foi pouco exigido defensivamente mas conseguiu criar desde lá de trás muito bem e foi recebendo sequência nos jogos do estadual e foi demonstrando qualidade chegou a atuar até como zagueiro e pensando no encaixe dele na equipe principal do Atlético quais características o Alvarado pode entregar pra essa equipe principal? boa saída de bola o Atlético hoje o Atlético principal hoje é um time que tem um jogo mais apoiado jogadas de mais aproximação então você ter o Alvarado com essa qualidade de passe logo no início da jogada eu acho que é um mérito esse movimento que o Richard faz no principal e o Alvarado faz na equipe de esperantes que os zagueiros abrem e o primeiro volante desce pra gerar mais linhas de passe nessa fase do campo eu acho que o Alvarado acrescenta bastante então ponto pro Alvarado lançamentos o Alvarado é um cara que assim como o Thiago Heleno por exemplo tem lançamentos muito bons assim contra o Paraná um lançamento dele acabou virando um gol lançou o Cleiton o Cleiton desenvolveu a jogada cruzou pro Jaderson então mérito do Alvarado também é um jogador que vem mostrando mais capacidade de por exemplo progredir com a bola a bola cai no pé dele o Alvarado não dá o passe não tenta se livrar de primeiro algo que me incomoda até de certa maneira no Richard ele tenta progredir achar um jogador mais desmarcado assim não acho que seja um jogador por exemplo pra receber a bola de costas girar e tentar distribuir o jogo coisa que o Cauã faz muito bem por exemplo o Christian faz muito bem até porque ele tem pouca mobilidade o Alvarado é corpulento então a gente precisa botar ele num contexto que favoreça o jogo dele e eu vejo eu vejo essa posição de primeiro volante terceiro zagueiro dando muito encaixe por essa qualidade de gerar linhas de passe pela qualidade de passe mais curto mas pelo passe mais longo capacidade de evoluir com a bola na marcação é o que me deixa o grande ponto de interrogação será que o Alvarado será capaz de oferecer uma marcação quando o Atlético realmente enfrentar grandes times tá ligado enfrentar times assim de um nível de Flamengo de Palmeiras mas que o Richard está suspenso e a gente precisa contar com o Alvarado ele vem melhorando mas eu ainda não sei se é satisfatório mas no geral Thiago você permaneceria com o Alvarado? obviamente depende do valor né afinal não acho que o Atlético precise fazer alguma loucura com o Alvarado eu tenho o Patrick que pode fazer essa função tem o Cauã que pode fazer essa função mas eu vejo o Alvarado um cara que se for embora ele deixa uma impressão positiva no Atlético e no futebol brasileiro se fosse temporada passada galera nem pensaria duas vezes mas se for num valor razoável eu acho que é um zagueiro é um volante zagueiro né jovem é um cara que consegue ter um potencial de revenda no futuro e é um cara que vem mostrando qualidade pra um jogo mais propositivo sabe pra um jogo mais propositivo se no jogo reativo ele não encaixou tão bem pra um jogo mais propositivo eu acho que faz sentido ter o Alvarado é algo mais ou menos parecido com o Cadu Cadu não encaixou num jogo tão propositivo mas no jogo reativo deu certo até o ponto dele melhorar e ser um baita cara pra qualquer estilo de jogo então talvez o Alvarado evolua talvez o Alvarado melhore talvez o Alvarado consiga entregar mais em várias em vários contextos diferentes várias situações diferentes por enquanto eu contrataria no final das contas vou responder por último aqui batendo batendo na mesa assim eu falaria dependendo do preço se não for um preço estratosférico eu contrataria Raime Alvarado e acho que é um dos jogadores que vem aproveitando bem esse campeonato estadual e mais a frente a gente vai fazer um vídeo sobre isso o campeonato estadual já tá valendo a pena pro Atlético conseguiu recuperar jogadores suficientes vamos beleza tamo junto a nós rapaziada vamos lá vamos lá vamos lá